Acabou a palhaçada. A Lava Jato de hoje é uma bomba contra o Moro e o Dallagnol. Eu vou te explicar, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem? Que bom que vocês voltaram. Pra quem tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você chegou pela primeira vez, já se inscreve no canal e deixa um like pra ajudar a gente a levar informação pra cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima ou até o link do nosso Apoia-se, você pode fazer uma doação do valor que você quiser, se você quiser. Você fica à vontade, tá certo? Primeiro, pessoal, queria agradecer muito a vocês que me ajudaram, porque hoje foi um dia extremamente confuso, um dia complicado, tá? Tentaram invadir o canal, tentaram deletar o canal, fizeram denúncia de que vídeo meu era de conteúdo pornográfico. Então assim, os vídeos foram bem pouco assistidos em comparação com a média do canal. Eu não sei o que que tá acontecendo. Eu vou até deixar aqui uma mensagem que tá nos comentários aqui do vídeo, depois vocês podem lá ver se é de verdade ou não o que eu tô falando. Eu vou omitir o nome da pessoa pra você ver, mas dá uma olhada. Ela tá dizendo basicamente que o YouTube mandou uma mensagem pra ela perguntando se ela queria se excluir do canal. Eu nunca vi uma mensagem dessa do YouTube, não sei o que que isso pode ser. Eu queria aproveitar e perguntar pra vocês se vocês receberam alguma mensagem desse tipo, porque preciso ver com o YouTube que diabo é isso. Nunca ouvi falar do YouTube perguntar se você quer se excluir, porque... Por que o YouTube faria isso? Não é estranho? Então assim, se você recebeu uma mensagem dessa, me avisa, deixa eu saber, escreve no comentário aí pra eu saber o que que tá acontecendo com o canal. Voltando ao nosso assunto, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro estão cada vez mais enrolados e dessa vez a Vaza Jato tá indo cada vez mais fundo e a situação deles só se complica. O Sérgio Moro já tava enrolado essa semana toda porque a lei do abuso de autoridade, que é praticamente uma lei feita contra os crimes que ele cometeu e pretendia continuar cometendo, foi aprovada, mas o presidente tinha vetado 18 vetos. Derrubaram os 18 vetos. Todos os 18 vetos foram derrubados. E aí ele fica sabendo que o próprio presidente tinha ligado e falava olha, esses vetos aí que eu fiz, pode derrubar tudo que não tem problema não. Então ele tomou uma cacetada do Legislativo, uma cacetada do Executivo e do Judiciário também. Porque vocês lembram que a Carmen Lúcia, da segunda turma, eram cinco jurados, eles decidiram anular uma condenação do Sérgio Moro porque ele tinha dado pro delator e pra defesa o mesmo prazo. Sempre a defesa tem que ser a última a falar. O réu é sempre o último. Ele precisa saber do que ele tá sendo acusado pra se defender. E ele dava o mesmo prazo. E aí ele não ligava, ele sabia que ele ia condenar a mesma pessoa. Ele não ligava, ele não seguia o processo, ele não seguia a lei. Aí a Carmen Lúcia anulou. Aí ontem, num processo semelhante julgado por todo o STF, eles decidiram por 7x3 de goleada, foi quase 7x1 que o Brasil tomou da Alemanha, que a mesma lógica que a Carmen Lúcia usou, tava valendo. O réu não pode ter o mesmo prazo que o delator pra falar, ele tem que falar depois. Ele tem que tomar conhecimento da acusação pra ele poder se defender. Então agora tá aberta a porta pra praticamente mais de 70 condenações do Sérgio Moro serem anuladas. Porque ele fazia isso, ele dava pro réu e pro delator o mesmo prazo. O réu não tinha como se defender. Isso, deixa eu explicar mais uma vez, não quer dizer que o processo acaba e o cara tá solto. Não. Você anula a condenação que ele deu em primeira instância e o processo volta pra antes do primeiro julgamento. Então assim, vai de novo a acusação falar tudo o que tem pra falar, vai de novo a defesa falar tudo o que tem pra falar, isso é a fase de alegações finais, aí tem outro julgamento em primeira instância com outro juiz, porque o Sérgio Moro não é mais juiz. E aí você vai ver se é condenado ou se é inocente. Mas provavelmente, como eles estão revirando tudo, essa ilegalidade fez voltar. Mas outras ilegalidades estão eliminando provas, falam, isso aqui é ilegal, isso aqui é ilegal. Aí você vai julgar essas pessoas de novo, mas muito provavelmente elas vão ser absolvidas. Porque quando você não segue a lei, o risco é esse. Aí o Bolsominion vem aqui falar que, ah, mas ele fez isso, ele atropelou a lei pra condenar corruptos. O que importa é que ele prendeu corruptos. Primeiro, se eles eram corruptos, não precisava atropelar a lei. Porque se você tá com um culpado e você tem provas, é só seguir o rito normal e condenar a pessoa. Então não tem lógica você falar que ele atropelou a lei pra condenar corruptos. Você atropela a lei se você quiser condenar um inocente. Porque se você não tem prova, você mete o pé pelas mãos. Mas se eles eram corruptos, não precisava. Além disso, não é verdade que os corruptos estão presos. É que você não gosta do Lula? Você vê o Lula preso? Então você acha que Sérgio Moro prendeu um monte de corruptos. Mas tá todo mundo solto. O Marcelo Odebrecht tinha sido condenado a 79 anos. Ia pagar uma multa de quase 15 bilhões de reais. Essa era a sentença dele. O Sérgio Moro, o seu herói, o que ele fez? Reduziu a pena, reduziu, reduziu, reduziu pra ele fazer um acordo de delação premiada. Ele não ficou nem dois anos presos e saiu. A multa de 14 bilhões e tralala caiu pra 300 milhões. Aí o cara fica preso lá no bem bom, porque não é o presídio do pobre, né? Sempre um presídio diferenciado. Não ficou nem dois anos preso. Pra quem confessou que comprou 300 deputados por mais de 10 anos, não ficou nem dois anos preso e sai pra gastar o dinheiro, porque a multa que era de 15 bilhões, ele só pagou 300 milhões. Então é isso que o Sérgio Moro fazia. Ele fazia condenações descabidas quando ele prendia um corrupto de verdade. Ele fazia tudo pro cara ficar livre, porque esses acordos de eleição premiada, nós já sabemos que eram todos feitos com os mesmos advogados. Tem a denúncia do Takla Duran, que dizia que você era obrigado a fazer a delação que eles queriam. Aí eles perdoavam a multa que você tinha que pagar, reduziu a sua pena. Então ele ia soltando as pessoas, ia fabricando delações pra ir recebendo dinheiro, ia atrás de outras pessoas e ia recebendo dinheiro. Isso tudo começou a cair por terra essa semana. Bolsominion, eu lamento te informar, mas se você vier aqui falar que eu falo falo e as coisas não acontecem, você é quem não tá vendo. Pro Dallagnol, a coisa também ficou muito feia, porque o Conselho Nacional do Ministério Público votou um requerimento pedindo pro Dallagnol ser afastado da Lava Jato. Isso já foi aprovado e já foi encaminhado pro Procurador-Geral. Como era a Raquel Dodge e não é mais ela, agora é o Aras que assumiu, acabando agora o setembro e entrando no YouTube, ele vai julgar. Provavelmente o Dallagnol já vai ser afastado da Lava Jato. O que já era pra ter acontecido há muito tempo, né? Porque assim, enquanto ele tá lá, ele pode estar destruindo provas. Como que ele continua lá, dentro do Ministério Público, chefiando a Lava Jato de Curitiba, com todas essas acusações, enquanto ele já era pra ter sido afastado. Mas agora já foi feito o requerimento, já foi aprovado e já foi encaminhado. Acabou setembro e entrando outubro, já vai ser julgado, ele vai ser afastado. A Lava Jato de hoje ainda mostrou que não tem limite o que o Dallagnol fazia. Não tem limite. Ele tinha contatos com, vamos chamar assim, o Ministério Público lá da Suíça, o órgão que controlava as transações financeiras na Suíça, e informalmente, quer dizer, sem usar os meios legais, ele pedia pro pessoal dados de alguém que interessava pra ele. Então, não venha você achar que isso era pra prender bandido. Olha o que ele fazia. Eu pegava você e eu quero que você delate, porque é um esquema de delação que gera muito dinheiro pra nós aqui. Se você não queria delatar, eu mandava, por exemplo, ele investigar seu filho, investigar sua esposa, investigar seu pai, investigar seu primo, mandava investigar todo mundo. Aí eu chegava pra você e falava, olha, você não vai delatar? É, nós estamos sabendo que tem uma conta do seu filho lá na Suíça. O cara não era acusado de nada, não tinha que estar sendo investigado, foi feito de maneira ilegal, porque não foram usados os meios oficiais, e era isso que ele fazia. Isso não era pra prender corrupto, era pra forçar o cara a fazer a delação premiada, o cara ia fazer a delação que eles queriam pra prender outros, aí pra esse cara, você reduzia a pena, reduzia a multa, o cara saía com dinheiro pra gastar, não era pra prender corrupto. E aí depois esses que ele delatava, eles iam atrás e faziam a mesma coisa, era uma indústria de delação. E agora a gente está sabendo que até outros países estavam sendo usados pra fornecer dados pra esse esquema de fábrica de delação do Dallagnol. Mas pro Sérgio Moro, o bicho pegou também. Porque agora o que nós descobrimos? Aí é que a gente tem que parar, eu preciso que vocês sentem, acomoda, presta atenção no que eu vou falar. Porque esse é o maior argumento de todos os bolsominios, esse é o maior argumento do Sérgio Moro, pra tudo de errado que ele fez. Então eu preciso que você entenda o que aconteceu. A última Vaza Jato trouxe agora informações que eles pegaram lá do Telegram das pessoas, que tem contatos do Moro e do Dallagnol com o Gebran, que é o cara do TRF-4, lá de Porto Alegre. Olha a diferença, o Moro é de Curitiba, da 13ª Vara. O Dallagnol é de Curitiba também, da Lava Jato de Curitiba. Então eles condenaram o Lula em primeira instância em Curitiba. Aí o processo foi pra Porto Alegre, pro TRF-4, caiu na mão do Gebran e foi julgado de novo lá. Lá o Lula foi condenado de novo e a pena de 8 anos que o Moro tinha dado foi aumentada pra 12. Esse sempre foi o maior argumento do Moro. Ele falava, eu não posso ter feito nada errado, porque uma instância superior confirmou tudo que eu fiz e até aumentou a pena. Todos os bolsominios vêm aqui falar, como assim o Lula tá preso? Foi condenado pelo Moro, foi condenado em segunda instância. Tá todo mundo errado e o Lula é santo? Pois é, agora tá provado que o mesmo papo fora dos autos, a mesma conversa proibida que tinha entre o Dallagnol e o Moro na primeira instância, também tinha entre o Dallagnol e o Gebran e entre o Moro e o Gebran. Então o processo todo viciado que acontecia aqui, que a acusação conversava com o juiz, em Porto Alegre acontecia a mesma coisa. O juiz conversava com a acusação. O Dallagnol perguntava sobre a sentença dele, como que ia ser. Eles discutiam abertamente. Então tá desmontado o argumento maior desse pessoal. Tudo, na verdade, é um julgamento completamente parcial, um julgamento que foi feito pra condenar o Lula. O Lula nunca teve chance. Você entendeu? Independente do Lula ser honesto ou não, esquece isso de lado um pouco, porque nesse esquema ele seria condenado. Se você tivesse um juiz justo e um processo justo, nós poderíamos dizer, Lula é inocente, Lula é culpado. Mas nesse processo que foi feito, que tá agora revelado, tanto o Moro conversava com o procurador, quanto o Gebran de Porto Alegre conversava com o procurador e conversava com o Moro. Eles estavam todos mancomunados. Quem não sabia, né? Todo mundo sabia, mas a gente não tinha as provas. Agora a gente tem. Eles também conversavam com a defesa e o processo já estava todo amarradinho. A gente até imagina, talvez venha a comprovação disso depois, que o Moro deu uma pena de 8 anos, que pode até ser considerado baixa, ele poderia ter dado uma pena maior, pra posar realmente de isentão, pra falar assim, tá vendo? O TRF-4 aumentou a minha pena. Se eu estivesse perseguindo o Lula, eu teria dado uma pena maior. Parece que até isso foi feito, que eles combinaram, vou dar uma pena menor, e aí você aumenta pra não ficar nenhuma dúvida de que o processo foi isento. Então assim, gente, ó, eu quero que vocês entendam o seguinte, o vento mudou completamente. O Moro tá cada vez mais correndo o risco de realmente ir pra trás das grades, porque, olha, os crimes que ele cometeu aí já passam de 20 anos brincando. O Dallagnol, que é quem mais metia a mão na massa, esse, eu tô falando faz tempo, ele vai ser condenado a mais de um século de prisão. Se você somar tudo o que ele já fez, passa de um século. Só pra vocês lembrar, no caso do sítio de Atibaia, ele quebrou o sigilo bancário ilegalmente, sem autorização de 14 pessoas. Pena de um ano, há quatro anos de detenção, por quebra, e foram 14, só isso dá 56 anos. Mas, os 12 anos de corrupção passiva, no caso da Patrícia Coelho, aquela moça que tinha um estaleiro, que fornecia barcos pra Petrobras, ela tava sendo acusada, mas ela doou um milhão pro Instituto Moody do Dallagnol, e o nome dela desapareceu do processo. Todos os sócios dela viraram réus, mas ela não foi incluída no processo. E ela tinha doado um milhão pro Dallagnol, ela fez uma reunião com o Dallagnol, dentro da sede do Ministério Público, uma reunião a portas fechadas, que ninguém sabe o que foi dito. Só se sabe que, depois da reunião, ela doou um milhão pro Instituto Moody do Dallagnol, e o nome dela desapareceu do processo. Então, 56 mais 12 já dá 68, já tá batendo no 70. E cada vez que você vai vendo, agora, esse envolvimento com a Suíça, e mais um envolvimento com o TRF4, Dallagnol facilmente vai passar dos 100 anos de prisão. Não é hoje, não é amanhã, mas o primeiro passo já foi dado. Em outubro, ele já vai ser oficialmente afastado da Lava Jato. E o seu Sérgio Moro, eu não sei o que vai acontecer com ele, porque ele é ministro, ele tem foro privilegiado, nós não sabemos o que vai acontecer com o governo Bolsonaro, até quando isso vai, mas assim, os procuradores estão enrolados, os juízes do STF querem quebrar o pescoço do Moro, porque ele investigou todo mundo irregularmente, investigou os ministros do Supremo irregularmente, ele queria chantagear os ministros do Supremo, o Moro não tinha limite, e eles não vão deixar passar barato. Juiz não engole uma coisa dessa, gente. O Moro era um juizinho de primeira instância, eu falo juizinho não para menosprezar, é porque ele se refere ao Moro assim, juizinho ou juiz eco, ele se refere ao Moro assim, um juiz eco de primeira instância, investigando ilegalmente um ministro do Supremo para poder chantageá-lo, você tem noção do que é isso? É isso que ele fazia, então ele não vai passar ileso disso. Eles vão acomodar essa situação, não no curto prazo, não para tão já, mas está tudo sendo arquivado, o Gilmar Mendes, principalmente, não pode ver o Moro na frente, porque o Moro mentiu para ele, naquele grampo do tchau querida, dizendo que o Lula queria ser nomeado para fugir de Curitiba e ganhar foro privilegiado, quando ele omitiu 21 outras ligações, que provavam exatamente o contrário, que ele não queria ser nomeado para não dar a entender que ele estava fugindo, ele queria ir para Curitiba e enfrentar o Moro, e ele mentiu para o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes anulou a nomeação, nunca teve isso no Brasil, o Supremo anulando uma nomeação, e por causa disso o Lula foi preso, o Moro interferiu na eleição, o Moro impediu o Lula de ser candidato, e o Moro, para conseguir isso, ele mentiu para o Gilmar Mendes, e fez o Gilmar Mendes errar, isso para a carreira de um ministro do Supremo, é uma mancha, é como um general que foi enganado por um soldado raso, ele não vai deixar barato, tá bom? Então hoje foi uma bomba, nós sabemos agora de ligações do TRF4, com a 13ª Vara, com os procuradores, e eles conversavam abertamente sobre as penas, e o Lula já estava condenado na segunda instância, o Lula não tinha a chance de ser julgado de maneira justa. Então o maior argumento do Sérgio Moro e dos bolsominios, pô, mas condenou uma vez, condenou duas, todo mundo está comprado, só o Lula que é inocente, esse argumento cai por terra, porque infelizmente todo mundo estava comprado, e o Lula era o inocente, até que se prove em contrário, o Lula é inocente. Valeu, um grande abraço para vocês, e eu já fui.